Meus amores, eu falei pra vocês que a gastronomia aqui é diferenciada e olha que mesa especial que o nosso amigo colocou. Vem cá, vem aqui. Fala o teu nome pra gente e quanto tempo você tá aqui no Barra da Laje. Cara, meu nome é Gleidson, tô aqui há dois anos no Rio e no Barra da Laje. Ah, desde o tempo que começou, né? Praticamente, praticamente, é, praticamente. Ó, venham muito pro Barra da Laje, recomendo muito. Brota, hein? É o melhor ponte do Rio de Janeiro. Parabéns do teu trabalho. Olha que mesa linda que ele colocou pra gente. Obrigada, viu? Vou mostrar agora aqui. Fica aí, fica aí pra eu não errar em nada. Esse aqui é o bolinho de feijoada, não é isso? E esse pastel? Pastel de camarão. Gente, a feijoada. Ali a picanha na chapa. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu nem tomei café direito hoje pra poder comer um pouquinho de tudo. Que delícia. Olha só. O bolinho de feijoada é muito famoso aqui. Então, vou experimentar no ar pra vocês verem realmente, sentindo meu rosto, que eu vou passar uma coisa boa, porque é muito gostoso, gente. Ponte mais. Meus amores, Barra da Laje, Vidigal, e claro, eu não poderia deixar faltar a entrevista com o cara que comanda aqui esse negócio, né? O Luiz, ele é presidente da comunidade, é isso, Luiz? É, na verdade, eu sou o presidente, não o presidente, né? Eu trabalho com o presidente. E sou o presidente dos eventos da comunidade. A gente tem a quadra. E ajudo a coordenar junto com a minha equipe, com o presidente Márcio Mazola, a André, vice-presidente, a Elaine. A gente trabalha aqui, né? O Vidigal é uma comunidade turística, com bastante visita, como vocês estão vendo aí. Um domingo desse, meio chuvoso, mas casa lotada e bastante visita. Bastante visita, né? O que eu estava sempre falando, desde o início da entrevista, o Vidigal é uma porta aberta para o mundo, né? O mundo vem para o Vidigal. Quer dizer, você vai lá para fora, você vê que a galera fala do Vidigal. Como é para você? Qual é o impacto que isso tem, o turismo tem aqui para a comunidade, da parte boa e também os desafios que vocês também acreditam que devem ter por aqui? Ah, vou começar com o positivo, né? A gente, graças a Deus, a renda da comunidade, tanto do mototáxi, pessoal que tem os pequenos comércios, grandes comércios, é super valorizada, né? Que a gente consegue ter essa grande visitação, então gera renda, gera emprego. O impacto que a gente tem é igual a qualquer outro lugar tem, como o Cristo hoje em dia tem. A gente trabalha com o trânsito e tudo mais, tenta ajudar, coordenar para lá na frente dar tudo certo. A gente não é a comunidade perfeita, não, mas a gente está próximo de ser. Não, eu acho que está bem próximo de ser, porque você vê que é super bem-vindo em todo lugar que você sobe, que você vai, os becos e vielas aqui, você vai passando. E assim, o que eu acho bacana também é que esses pontos turísticos aqui utilizam muito os moradores. Isso é algo que, no caso, vocês que fazem parte da presidência exigem, ou realmente é algo dos empresários aqui em volta que querem contratar quem mora aqui na comunidade? Não, não, nunca foi exigido pela gente não, pelo contrário, teve essa procura. Hoje em dia a gente tem aí um projeto, a Rota dos Mirantes, né? Que tem várias comunidades além do Vidigal. E os empresários, como o Marcos Brandão, o pessoal do Alto Vidigal, o Mirantes também, estão sempre apoiando e contratando a mão de obra de dentro da comunidade. Isso valoriza bastante para a gente, é bem bom, né? Não adianta, só da gente ter um funcionário que mora aqui, a qualidade de vida dele é bem melhor, né? A gente pensa assim. É cria, né? É cria, de cria para cria, como a gente diz. E você é cria também? Conta a tua história aqui, como você começou a estar à frente disso tudo, porque é uma grande responsabilidade. Ah, nem fala. Sou nascido e criado no Vidigal, tenho 36 anos disso aqui. Desmorei dois anos fora, foram os dois piores anos da minha vida, com certeza. Brincadeira, a parte, mas eu amo minha comunidade, sou apaixonado por aqui. Hoje em dia eu tenho um cargo dentro da Associação de Moradores, e lá no Centro Cultural. Mas acho que foi mais para isso mesmo, para fazer pela minha comunidade, trabalho com eventos. Eu sou aquele cara que faz o baile funk, o pago charme, o baile da antiga. Então a gente vai estar sempre brigando pela qualidade de vida do nosso morador, que também é a cultura, né? O funk, o pagode, o samba. A gente, graças a Deus, tem essa parceria aí com o Grande Comércio, e a gente que é a comunidade também. Parabéns, você veste a camisa, é bonito de ver o trabalho. E olha só, o que zorra é essa, que é estar nos seus eventos, hein? Vamos descobrir aí, funk das antigas, os bailes que você faz, os eventos que você faz, porque realmente eu acho que é muito bacana, como você falou, é cultural, faz parte da cultura do Carioca, faz parte da cultura do Rio de Janeiro, para o mundo, isso que é mais importante. É isso aí, graças a Deus, graças a essa paz também, né, que a gente vive, a tendência é melhorar mais e mais. Hoje a gente tem três grandes caças de show, talvez está vindo mais uma aí. A gente tem os quiosques, a gente está fazendo, criando o próprio Vidigal com a Secretaria de Turismo. A gente está criando a rota do Vidigal, que vai ser uma dica de todos os locais bacanas que você pode visitar. A gente tem um local que dá para você tomar café da manhã, tem um local que tem aquela baladinha, tem a hospedagem, tem os hostes. A tendência é isso aí, é a gente trabalhar com a comunidade e ir para frente. É isso, parabéns pelo seu trabalho. E, gente, é só sobre isso, só vem, só vamos. Falar em Vidigal, nós temos que falar dos pontos turísticos de Vidigal, do Morro do Vidigal. E eu estou aqui com o Wagner Andrade, é isso, Wagner? Que vai falar um pouquinho desse trabalho que ele faz aqui. Quanto tempo você exerce essa profissão e fala dos melhores pontos turísticos aqui, onde você pega essas pessoas, traz para cá. Porque o programa hoje, nós estamos justamente mostrando como as pessoas fazem para participar desse turismo que tem aqui no Vidigal. Então, a gente já está com esse nosso trabalho, efetivamente, há mais de cinco anos. Eu trabalhava em outra área, fazia somente os finais de semana, mas agora eu me dedico integralmente a essa atividade. É justamente para poder mostrar aquela visão de cria, né? O pessoal vem para a comunidade, conhece os projetos sociais, tem o comércio local também. Sim, eu moro aqui no Vidigal. Então, a gente, como guia de turismo, faz a ponte entre as pessoas que vêm visitar e o comércio local. Então, a gente dá visibilidade aos projetos sociais. São várias atividades que a gente tem dentro da comunidade, além dos bares, dos mirantes também. Então, é importante aquele pertencimento, né? Nós da comunidade podemos abrir as portas para as pessoas que também que vêm a conhecer. Então, o Vidigal tem esse trabalho, né? Juntamente com nós guias, que você hoje está aqui no Bar da Laje. Então, tem outros comércios também que dão visibilidade através do trabalho do guia de turismo. Então, e mostrar com coração, né? Porque você tem o teu coração aqui dentro da comunidade. Agora, como que as pessoas chegam até você? Como elas sabem dos pontos turísticos? Como isso é divulgado? Onde essas pessoas podem estar procurando? Então, hoje, graças à rede social, né? As pessoas conseguem compartilhar as suas experiências. Não aquilo que muitas das vezes, né? Ali no noticiário mostra, mas sim a sua vivência e experiência. Não só de Vidigal, como de Rio de Janeiro. Então, graças à rede social, né? O pessoal compartilha. Tem aqui o Instagram, ó. FavelaTurvidigal. Ative as notificações, siga para mais dicas, compartilhe. Rasta para a lua. E é sobre isso, né? Então, a gente faz um trabalho justamente voltado em questão à comunidade. O pessoal compartilha, a gente faz a mídia, faz todo o roteiro, os videozinhos, a galera subindo no mototáxi, os príncipes para o Armirante. Treina a trilha do Morro Dois Irmãos. Tem a atividade que é a FavelaTur. Então, graças a esse trabalho e o compartilhamento das pessoas, pela vivência, da experiência, a gente sempre recebeu muitas indicações. E o que o Zorreé só vai estar mostrando isso, gente? Estamos convidados, é isso? Porque nós estávamos conversando ali antes. E daí nós podemos fazer um dia mostrando os pontos turísticos, né? Os detalhes de tudo, não é isso? Exatamente. Então, vocês vão vivenciar aquela experiência imersiva, acompanha o conteúdo, né? Que vem muito mais para vocês aí. Agora é o seguinte, eu quero só te perguntar uma coisa para a gente finalizar aqui. Porque eu achei muito interessante você falar do lado social. Como isso, qual é o impacto disso para a comunidade? O lado social que vocês fazem? Então, muitas das vezes essas pessoas que vêm visitar a comunidade, pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, e justamente a gente deixa uma sementinha em outros lugares. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas como a gente pode ajudar os projetos sociais? Então, não só aqui, como em outros lugares também, existe essa carência, essa necessidade. Muitas das vezes, esse cliente que esteve aqui no Brasil, ele, depois de seis meses e um ano, manda um vídeo para mim. Lembra que eu estive aí visitando um vídeo igual? Ó, eu estou com um projeto social aqui também, ajudando a criançada aqui hoje em dia. Que a gente diz, né? A gente não leva nada dessa vida. Então, até que ponto a sua passagem por esse plano pode influenciar positivamente na vida do próximo? Então, as crianças e jovens podendo ter oportunidade, não só aqui na comunidade do Visigal, mas como em outras comunidades pelo Brasil e pelo mundo. Isso foi ideia sua, de trazer o social para cá? Esse lado do turismo? Exatamente. Assim, eu tenho 40 anos, na minha época não tinha tantos projetos sociais. Então, hoje, a gente sempre busca deixar um legado para a criançada e jovens que estão vindo aí, justamente em relação ao social, que é muito importante. Até futuros guias turísticos, né? Nesse trabalho que você faz. Parabéns, Wagner, por isso. Isso é tão importante, a gente pegar tudo isso de bom, traz pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, para também formalizar para o social, para impactar na comunidade. Parabéns. De verdade, eu fico muito feliz. Quero visitar o social no dia que nós formos fazer aí os guias da vida. Vem cá, mas tem alguma aventura com muita emoção? Como é que é? Porque eu sou meio medrosa. Então, já começa aquela subida do mototáxi, né? Daquele... A gente vai fazendo conteúdo, então a galera já sabe, quando eu chego lá embaixo do mototáxi, ele já vem devagarzinho para poder fazer no conteúdo, dar atenção especial. Então, a gente como guia tem aquele entendimento diferenciado, entendeu? É só convocar que estamos juntos. Então, é sobre isso, gente. Acompanhe nas redes sociais o trabalho maravilhoso que ele faz. O negócio aqui é tão bom que eu estou até o final. Olha só, está noite. Eu comecei de dia aqui, gente. Olha que vista linda a noite também. Mostra isso aí, gente. Que delícia. Agora é o seguinte, o couro está comendo. Bora ver se a galera tem sabão no pé. Bora ver. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Você também. Você também. Você também. Você também. Vem, vem. Não foge, não. Vamos lá. A galera aqui tem sabão no pé? Tem sabão no pé. Você é de onde, do Rio? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo de onde? Indatuba. Arrasou, paulistana aqui. E você é de onde? Eu sou do Rio. Não, mas qual é o lugar? Eu sou do Leblon. Leblon? A galera do Leblon vem. É, a galera é bonita aqui. E vocês todos daqui da Zona Sul? São Paulo também. São Paulo. Estão gostando aqui? Estou gostando demais. Tem sabão no pé? Ele tem ou não? É a Lodela. Bora lá. Bora lá. Vem, 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 vem. 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 Olha aí. Bora lá. Porque tem mineiro. Eu acho que tem mineiro. E come quieto, né? Mineiro come quieto. Mineiro come quieto, tá? E tu é mineiro, né? Sou mineiro. Como é que eu adivinhei isso, gente? Não foi nada combinado. Porque ele estava aqui no cantinho, comendo quieto. Primeira vez aqui na laje ou está bem acostumado a vir para cá? Aqui no bar da laje é a primeira vez. Mas você está morando no Rio atualmente ou é lá de Minas? Não, eu moro em Minas. Eu jogo handball. Aí eu viajo muito. Eu decidi vir aqui no bar da laje esse final de semana. E o que você está achando? Maravilhoso. Muito bom. Quero voltar mais vezes, tá? Isso aí. Vem mais vezes e traz a turma lá de Minas. Acho que mineiro é bicho bom, né? Com certeza. Mineiro é o melhor de todos. Valeu, queridão. É sobre isso. Bora sambar. Deita e rola é bom demais, né? Vamos lá sambar. Vem, 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 vem. Tudo bem com a senhora? Vem cá. Muito tempo trabalhando aqui no bar da laje? Nove anos. É o tempo praticamente que o bar da laje existe, né? Então você pegou desde o início. Desde o início do bar. E como é que é trabalhar aqui? Vê, gente, de tudo quanto é lugar do mundo. É lugar maravilhoso. Vista maravilhosa. Bebida gelada. Comida gostosa. Tudo de bom. Tudo de bom. Você é daqui do Vidigal? Não. Copacabana. Mas tá tudo perto. Tudo é zona sul, né? Perto. Tá perto. E aí, daí dá pra sambar também um pouquinho? Oi? Daí dá pra sambar um pouquinho também? Não, não posso. Ela tá trabalhando, gente. Ela tá trabalhando, gente, mas eu trabalho e sambo. Deixa eu ir lá, eu vou sambar pela senhora, tá bom? Meus amores, o negócio aqui ficou muito bom. Tá tão bom que eu vou continuar aqui sambando com o deito e rola. Aproveitando esse samba que tá gostoso demais. E vocês, amores? Eu só vou ver vocês, sabe quando? Semana que vem com muito mais que isso ou é essa? Só vem. Só vamos. Tchau! 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 A nossa vida é a minha casa, e sim, eu sou eu! A minha vida é a minha cabeça, e não tem que me tirar, A da nossa vida eu tanto a minha vida se for. Legenda Adriana Zanotto